E depois de passarmos uns dias com a família, chegou a hora de voltarmos para a estrada e, dessa vez, acompanhados. Saímos de Santos com destino ao sul do Brasil e levamos os nossos tios para passarem uns dias com a gente. Vocês já viram aí essa movimentação, né? No início do nosso vídeo. Conta pra eles, amor! Bom, pessoal, estamos já no estado do Paraná, não sei a cidade, direto de um posto de combustível. Mais um, né, na nossa vida. É tão comum, mas estamos com os nossos tios. Vocês viram ali no fundo a minha tia Miriam, né? O Júlio está aqui dentro da conveniência do posto. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Eles são os pais da Cacau, né? Os nossos tios que ficam com a Cacau, cuidando dela. E eles tiraram alguns dias para virem com a gente para cá para o sul. E estamos indo para Florianópolis. Vamos fazer uns passeios bem legais por lá. E a aventura está começando, certo? A aventura está começando. Acordamos no posto, ainda estamos com cara de acordando. E a gente vai pegar um pontinho na chapa, o café está passado e é assim que começa o nosso dia. Caramba, que motorhome bonito, hein? Muito lindo, hein? Muito lindo. Um apartamento. Mas é isso, galera. Vamos lá. Começando mais um vídeo. Partiu. Bora para a estrada. Tudo pronto por aqui. E partiu? Bora lá? Partiu. Bora lá, então? Bora lá. Bora lá, Júlio? Vamos. 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 Chegamos, galera. Chegamos em Balneário Camboriú. Olha, muitas horas de estrada. Mas chegamos para a hora do almoço. E olha só que legal. A gente descobriu esse estacionamento que fica aqui na Barra Norte da cidade. E eles têm espaço para van, ônibus. É bem grande o estacionamento. É um lava rápido também. Até vi que tem uma camper ali, ó. E muito bom porque a gente está praticamente na parte da praia. A praia está aqui atrás desse prédio, ó. Então dá para fazer tudo andando. Tem restaurante. Essa roda gigante também está aqui do lado. Então, muito bem localizado. E vamos lá agora. A gente vai aproveitar para almoçar e dar uma voltinha rápida aqui na hora. E depois a gente já segue para Floripa, que a gente tem compromisso de trabalho. Todo mundo tem compromisso de trabalho hoje mais tarde. A gente tem que estar conectado. Vai precisar chegar lá no nosso lugar de hospedagem que a gente vai mostrar para vocês aí. Tchau. 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 Pois é, galera. Chegamos finalmente, ó. Neste cenário. Olhando para a montanha. Chegamos aqui na Praia Brava de Floripa, lugar que a gente já mostrou aqui no vídeo. E a gente queria muito trazer os nossos tios para cá para a gente passar alguns dias, né, aqui no nosso app, que a gente já mostrou, como eu falei. E, ó, estamos por aqui, finalzinho de tarde. Estamos nos arrumando para irmos para a praia, certo, amor? Praia e piscina. Piscina 1 e piscina 2. Nossa. Já falou que lugar é esse? Já. Falei que a gente está aqui na Praia Brava e a gente já mostrado. E, na verdade, pessoal, a gente chegou ontem, né, no final do dia, só que a gente chegou cansado. Eu estava um bagaço. Daí a gente chegou cansado. É, na hora de estrada. E daí eles tinham que trabalhar, a gente trabalhou um pouquinho, depois a gente deu um relax na piscina e fomos dormir cedo até, né? E fomos dormir cedo. Nossa, falando assim, né, piscina 1 e piscina 2, que metida vocês vão pensar, né? Mas o lugar aqui é muito gostoso, muito top e a gente tem que aproveitar com os nossos tios, levar eles para conhecer todas as dependências do hotel, da praia. Então, vamos curtir. É, para quem pensou que a gente ia ficar só no motorhome, não, né? Foi só um gostinho mesmo, né? Então, tá bom. Vamos aproveitar por aí. A Praia Brava, pessoal, fica aqui no norte da ilha de Floripa, né? E aí, porque tem Praia Brava em Itajaí e a Praia Brava de Floripa. Essa daqui é a de Floripa e da outra vez que nós viemos aqui foi em fevereiro ou março do ano passado. Faz exatamente um ano, né? Um pouquinho mais de um ano aí que a gente veio para cá. E esse cantinho é um refúgio, é muito gostoso. A praia aqui é linda, a praia tem aproximadamente um quilômetro, né, de comprimento. Então, é um lugar gostoso de vir, de caminhar, é super seguro. Então, por isso que a gente garante um cantinho aqui para a gente, né? E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link, né, do Airbnb, que a gente aluga aqui. E se você quiser, você pode conferir a disponibilidade, né, das datas que tem aqui, né? E pode reservar também para você passar uns dias por aqui. Esse hotel tem restaurante, tem piscinas, né? Tem piscina coberta, aquecida, tem piscina ali externa, que é mais fresquinha. Tá na frente da praia. Então, é muito gostoso, vale muito a pena vir aqui com a família. E esse apartamento que a gente está, hospedam quatro pessoas, né? Duas na suíte e duas ali na sala, que é onde eu e a Lu estamos dormindo, que é um sofá-cama que fica do tamanho de uma cama queen, que é excelente. O apartamento é todinho estruturado, né? Tem cozinha, tem utensílios, tem tudo que você precisa para passar uns dias bem legais. E, ó, enquanto eu estava falando, já chegamos aqui, ó, na beira da praia. É só descer e pronto. É, galera, e vocês viram que hoje teve treino e só esses dois aqui, ó, para fazer a gente treinar. Né, amor? Começar o dia assim, top demais. Acordou? Mais uma saídinha por aqui. Uma saídinha, coragem agora para entrar no... Bora levar os tios para passear. E, nossa, vai estar abafado aqui dentro. Mas o rolê aqui é esse. Olha lá, o Júlio esperando na sombra, ver se pode. É Nutellinha. É Nutellinha. É para lembrar o tempo de vocês que andavam de Chevette só no quebra-vento aqui, ó, de Fusca. E para onde que a gente vai levar eles hoje, amor? Para onde nós vamos? Para onde? Qual que é o roteiro do dia? Ah, acho que a gente vai em Jurerê e em Santo Antônio de Lisboa. Ah, é! Santo Antônio de Lisboa a gente mostrou em um dos primeiros vídeos, eu acho que do canal, aqui de Florianópolis. E é um lugar muito bonitinho. Então, bora lá que hoje vai ter um passeio até esse ponto. Nossa, pode passar. Eu tenho que passar no caminho novo. Ai, a porta abriu! Isso é para pegar um vento, né? Para pegar um vento só para ficar mais fresco aqui dentro. E aí, irmão? Chegamos em Jurerê Internacional. Tem bastante gente, né? Pois é, está bem cheio, ó. Final de temporada, né? Ainda está calor pra caramba. A praia está cheia, galera, ó. Dia de semana, né? Hoje, meio da semana. E a praia está bombando. E a gente só veio uma vez aqui, só a gente mostrou no vídeo pra vocês. Que foi lá no comecinho, né? A Cacau ainda estava junto com a gente. A gente estava lembrando pra eles, né? Falando que a Cacau já conhecia aqui. Mas Jurerê, pessoal, fica bem no norte da ilha, perto da Praia Brava, onde a gente está. E é a praia badalada, né? Da galera, porque o bairro aqui é conhecido por ter várias casas, mansões. Então, a gente veio aqui trazer eles pra conhecer, dar uma olhadinha. Dia lindo, hein? Dia lindo hoje. E galera, só lembrando, hein? Tô usando aqui minha super camiseta da Cotidian, que são os nossos novos parceiros, apoiadores aqui do canal. E lembrando que vocês têm cupons de desconto no site deles, em todo o site. Se tiver algum desconto rolando lá no site, vocês têm o desconto do site e mais 10% do cupom nosso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link do site do cupom. Aproveita, ó. As camisetas que não amassam, qualidade altíssima. E eles são os nossos super apoiadores aqui. Então, tamo junto, Cotidian, aproveita pra você garantir sua camiseta de alta qualidade e sair bem na ponta. Alô, galera. Nossos tios são blogueiros também, ó. E eles estão aproveitando a lua aqui e já estão fazendo uns vídeos lindões. Inclusive, eu vou deixar aqui o arroba deles. Sigam eles, pessoal, se vocês querem ter um conhecimento diferenciado sobre desenvolvimento pessoal. O Julio e a Miriam, eles são pessoas que estão há quase 30 anos, se eu não me engano. Porque eu sou, desde que eu sou criança, eles trabalham com isso. Eles trabalham com desenvolvimento pessoal, eles dão cursos, palestras, cursos pra você ter um gerenciamento das suas emoções, pra você aprender a se comunicar melhor. A Miriam é psicóloga. Então, vou deixar o arroba deles aqui pra vocês seguirem e acompanharem o conteúdo deles, que é sensacional. Ô, pessoal, eu tava falando aqui que o Julio e a Miriam, eles trabalham com desenvolvimento pessoal. Conta pra eles qual é o trabalho de vocês. A gente trabalha com treinamento de inteligência emocional, liderança, informação e programação da ordem do curso. E aí é onde você consegue ter o autoconhecimento. A partir do momento que você consegue olhar pra dentro, você consegue perceber seus pontos fortes, seus pontos fracos, tudo aquilo que você precisa melhorar e ser uma pessoa feliz, alegre. Eu tava falando, amor, que eu, desde que eu sou criança, eles fazem isso. Então, pessoal, o arroba deles tá aqui, sigam eles, pra vocês acompanharem o conteúdo deles. Ai, ó, é o Julio tem a mesma tatuagem que eu, ó. Tá vendo? Muitos de vocês perguntam que tatuagem é essa, né? Significa para uma vida extraordinária, que é a missão que eles desenvolvem em todos os treinamentos, pra você ser uma pessoa mais feliz e ter uma vida extraordinária. Ó, e vale falar, vocês conhecem aqui a gente depois da viagem, mas antes a gente trabalhava com eles, né? Sim. Nos treinamentos. Então, assim, tudo que a gente é hoje, né, a gente agradece muito a eles e aos treinamentos que a gente fez. É, isso aí. Transformou muita gente em filmes, muito. Top, gente. Sigam eles e bora continuar o passeio. E o nosso dia encerrou com esse lindo pôr do sol em Santo Antônio de Lisboa. E no dia seguinte, aproveitamos o dia pelo hotel, mas do final da tarde, seguimos para a Lagoa da Conceição para um passeio. E terminamos a noite com uma comida japonesa. E muito bom dia, galera. Muito bom dia, muito boa tarde. O que tá rolando aí, Mô? Conta aí. Por aqui, já estamos aqui na preparação, ou do almoço, ou da janta. E, ó, a gente vai compartilhar com vocês, porque é uma receita nova que a gente aprendeu aqui com os nossos tios. E uma receita saudável, né? Pois é. Saudável. Na verdade, isso aqui é uma reconstrução de um ovo e uma turbinada nele, né? Sim. Conta aí, Mô, o que que é isso? Conta todos os ovos para cozinhar, aí tira a gema e com a gema faz, assim, né? Uma misturinha com maionese, tempero, sal, enfim. E aí depois volta para cá e põe na geladeira. Come geladinho, né? Uma salada. É um petisco mesmo, mas saudável, né? Um dente almoçou isso daqui. Muito bom, né? É. E é isso. Hoje o dia vai ser de preguicinha por aqui, né? Gente, estamos aqui na Praia Brava. A gente vai pegar uma praia, talvez, mais tarde treinar, né? Dar uma corridinha. Enfim, vamos ficar por aqui, curtindo mais um dia, né? Que está chegando ao fim também, né? A visita deles. Tem mais um dia só e depois... Aliás, não. Amanhã eles já pegam o voo. Amanhã já. Então tem menos de um dia. Hoje vai ser um dia mais relax. É. Dia off. Então é isso, gente. Bora lá. Tchau. É, galera. Chegou ao fim. Os dias com os nossos fios. Acabamos de chegar aqui no aeroporto de Floripa. Pra poder deixá-los no embarque. Acabou, né? Mais uma despedida. Foi bom. Enquanto durou, em breve tem uma próxima. E agora a aventura fica por nossa conta. Voltamos pras aventuras. Isso aí. Sozinhos. E agora a aventura fica por nossa conta. E lá se foram eles, gente. Certo, amor? Mais uma despedida. E assim seguimos. E assim seguimos. Porque a aventura não acaba, né? A Miria tá gravando stories. O tio Júlio também. Então já aproveita, ó, pessoal. Já comendo. Olha lá o da tchau, ó. Já sigam eles, gente. Sigam eles no Instagram. Acompanham as aventuras pra vocês se divertirem. É, que eles postam muito conteúdo legal. Sim, muito conteúdo útil pra vida. Muito relevante. É isso aí. Vambora? A gente tem 10 minutos de tolerância só pra sair daqui. Não, e vambora, porque a gente foi almoçar num restaurante muito gostoso hoje. E sobrou comida. Aí a gente foi pôr aqui na geladeira. Mô, e veio um cheiro... A gente descobriu que tem alguma coisa muito estragada na geladeira, porque a gente tá a semana inteira fora. Tem alguma coisa podre na geladeira, então... Acho que aqui nessa gaveta, ó. Mas, amor, vamos sair que a gente tem 10 minutos de tolerância só, amor. Não, a gente vai apagar o estacionamento. Eu tenho que parar em algum lugar e jogar fora. Isso aí. Isso aí. Bora lá, gente. Socorro, gente. Socorro, gente. Tá cheirando bicho morto aqui dentro. Meu Deus do céu, cara. Não dá. Tem que abrir o vidro. Caraca, tem alguma coisa muito podre na geladeira. E detalhe... Não, e detalhe, porque assim, não tem quase nada na geladeira, então não tem muita opção, mas tem alguma coisa muito estragada. Gente do céu, a gente vai ter que encostar. Tem que abastecer o combustível, tá na reserva, reserva, reserva. E a gente já aproveita e para num poço e joga tudo fora, amor. Nossa, que fedor, gente. De volta, pessoal. Chegamos aqui, ó, no hotel. Agora é aquela hora de encarar o que tem na geladeira. Opa, e veio também a sacola do almoço ali. Vamos descobrir o que tem na geladeira. Nossa, a gente tá com uma moleza, com sono e fim de tarde. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai subir rapidinho, trocar de roupa e vamos para a praia. Né, amor? Certo? Bom, acho que essa água vem aqui, ó. A abobrinha? É, ó. Nossa, podre. Podre. Uh. Vou até colocar assim no saco. Eita, que joia de ação. Ó, que bobo. Nossa. Nossa. É isso aqui. É, esquecemos. Nossa, olha o queijo verde. Mussarela virou uma bonzola. É isso, mas a gente vai para a praia? Então tá bom. Então vamos, gente. Ânimo. Vamos lá. Preguiça. Dia da preguiça. Mas vamos refrescar no mar. Um momento. E por aqui já temos um novo dia. Porém, a nossa estadia por aqui chegou ao fim. Hoje é o último dia, a última manhã. Já acordamos, fizemos exercício e agora estamos aqui na arrumação. E é isso. Partiu, né, amor? Prontos para sair, partindo. E chegou ao fim, gente. Gostoso parar aqui um tempo, né? Esse apartamento é tão gostoso, é tão bombinho aqui. Faz que a gente não tá com vontade de ir embora, né? Dá vontade de ficar aqui mais uns dias. Porque a estrutura aqui, né, do prédio, do hotel é muito boa. Então, a gente ficou com um gostinho de quero mais. E a região, né? A praia é brava, uma praia muito tranquila. Pra mim é a melhor praia de Florianópolis. É. Mas seguimos, né? Vamos pegar a estrada. A gente tem as expedições que estão chegando aí, né? Temos que trocar o gás ainda. Não trocamos até agora. Mas antes de começar a expedição, a gente vai fazer também algumas aventuras por aqui. Assim, viagens curtas, né? Porque logo, logo a gente tem a expedição. Mas nos próximos vídeos vocês vão acompanhar tudo isso. É. E pessoal, da outra vez que a gente veio aqui no apartamento, a gente mostrou bastante. E a gente não tinha colocado ele no Airbnb. Agora tá no Airbnb, né? Então, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link que tiver aí é o link do Airbnb dele. Não tem muitas datas disponíveis. Até pra explicar, o apartamento não é só nosso. É um apartamento multipropriedade. Ou seja, são vários donos. Então, a gente tem algumas datas disponíveis ao longo do ano. Que totalizando, dá mais ou menos uns dois meses, tá? Então, são distribuídas essas datas. E aí, nesse link aqui do Airbnb, você consegue consultar as datas disponíveis. E já te adianto. Tá bem mais barato do que se você reservar direto no hotel. Aqui é um hotel, né? Eu confesso pra você que eu acho que tá menos da metade do preço. Então, corre aí. Corre aí. E olha, como vocês viram um pouquinho aqui, é pra quatro pessoas, né? Então, esse sofá aqui vira uma cama. E ali tem um outro quarto com cama, com banheiro. O bom é isso, né? A gente ficou aqui em quatro. Dois banheiros enormes. E aí, cada um teve, assim, a sua privacidade. E cozinha, né? A gente conseguiu fazer várias refeições por aqui mesmo. Você não precisa trazer nada. Roupa de cama, toalha, utensílio de cozinha. Só trazer o que você vai comer, né? Até isso tem aqui restaurante, né? Tem café da manhã que você paga a parte e tal. Mas tem tudo aqui. Não precisa trazer nada. Só as roupas, a comida que você quiser fazer aqui dentro. E o resto tem tudo. Até toalha de praia. Você pega na recepção, devolve. Camareira, vem um dia sim, um dia não. Então, assim, gente. É um serviço muito completo. E, ó. É muito gostoso vir aqui. É muito gostoso. Isso. E futuramente também, né? A gente vai continuar vindo pra cá. Então, vez ou outra, a gente vai mostrar pra vocês. Mas se vocês tiverem interesse, então, em alugar esse espaço, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né? Do Airbnb. Aí vocês conseguem ver tudo certinho. Enquanto isso, vocês vão vendo as roupas penduradas nessa casa. É. Aproveitar. Nem sei se pode fazer isso. Aproveitar. Amor, eu acho que é só a gente que tá fazendo isso, ó. Não pode, na verdade. Mas a gente aproveita que tá batendo um solzinho. E porque, ó, lá a gente já leva tudo sequinho, né? E agora, ó. Deve estar um calor lá dentro. Deve estar bem abafado. E agora... Tá abafado porque eu já fui levar algumas coisas. E agora partiu casinha, pessoal. É isso. Partiu. E esse vídeo... E esse vídeo a gente aproveita e encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado de curtir aí um pouquinho esses dias com a gente. Se você gostou, já aproveita. Deixa aquele like no vídeo. E se você não é inscrito no canal também, já aproveita e se inscreva pra continuar acompanhando as nossas aventuras. É isso aí. A gente se vê, então, nos próximos episódios, próximas aventuras. De volta pra estrada. Sempre com muita paz. Com muito amor. E muitas viagens. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma